Olá, está no ar aqui pela TV Câmara Caxias, notícias do dia. Na sessão ordinária dessa quarta-feira, dia 21 de fevereiro, cinco vereadores ocuparam a tribuna durante o grande expediente. Eloy Frisso, do PSB, aproveitou o espaço para falar sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, além de outros temas de destaque nacional. A decisão do STF de substituir a prisão preventiva pela domiciliar para mulheres grávidas ou que tenham filhos até 12 anos foi criticada pelo vereador. Frisso também sugeriu que devem ser realizadas alterações no Código Penal, entre outras ações, para o combate à violência. O que a gente já vê hoje é o tráfico cooptando a gurizada até 18 anos, pelo fato de eles não poderem ser presos. E agora, então, empoderam mais um setor da população que pode ser capturado também pelo crime. Então, uma decisão meio complicada. Mas eu também coloquei aqui que algumas medidas que deveriam ser tomadas são de exclusiva competência do Congresso Nacional. Por exemplo, a alteração do Código Penal. O vereador Gustavo Toigo, do PDT, também aproveitou seu espaço durante o grande expediente para falar de outro tema de relevância nacional, a reforma da Previdência. Temporariamente suspensa, em virtude da intervenção no Rio de Janeiro, a reforma da Previdência, segundo o vereador Gustavo Toigo, visa apenas atender a interesses do mercado. E nós sabemos dos graves problemas de gestão que tem a Seguridade Social, que não vem só desse governo, vem lá de trás. Há 10, 15 anos, nós percebemos alguns problemas de gestão na Seguridade Social. A própria CPI da Previdência agora aponta que ela é superavitária. Só de DRU, ou seja, das desvinculações de receitas da União, ou seja, do dinheiro que é retirado da Previdência para tapar outros furos, foram 1,5 trilhões de reais. A necessidade de ampliação da linha de ônibus em um novo loteamento aqui de Caxias do Sul foi o tema levado à tribuna pelo vereador Neri, do Solidariedade. Além da solicitação de ampliação da linha do transporte coletivo, do loteamento Monte Belo, em São Luís da Sexta Légua, o vereador também pediu providências quanto à ausência de passeio público na rua Ângelo Escola. É uma rua extremamente movimentada, por veículos, por pedestres, é uma rua de ligação entre os bairros da região. E o que acontece? Como tu bem colocaste, Marcio, hoje não existe o passeio público. É dois grandes problemas nessa via. Um que não existe o passeio público, as pessoas têm que andar na rua, sendo que o trânsito é muito intenso nessa região, o que preocupa bastante é as crianças, que elas usam essa rua para acessar a Escola Paulo Freire, também estão sempre em risco de segurança. Então, além da falta de passeio público, é uma rua onde as pessoas deixam muitos carros velhos, abandonados, por muito tempo. E o que acontece? Os moradores até colocaram, a gente tirou fotos lá de um ônibus, que está aproximadamente dois anos. Um problema recorrente para as comunidades de Galópolis e de Vila Cristina é o transbordamento do Arroio Pinhal. E na sessão ordinária dessa quarta-feira, o vereador Velocino Ues do PDT solicitou providências ao poder público. Exibindo imagens do resultado de fortes chuvas em anos anteriores e o transtorno causado aos moradores das proximidades do Arroio Pinhal, em Galópolis, Velocino Ues falou sobre possibilidades para a solução do problema e também em medidas paliativas. E a gente nunca sabe o dia da manhã as fortes chuvas. Com esses asfaltos que andavam, pelo menos, ocorrendo na cidade, no futuro, ali na frente, a água chega muito mais rápido lá em Galópolis e muitas vezes a vazão não dá conta. Então, tinha no nosso governo um projeto muito bem andado, que depois foi parado o engenheiro Rondimar, que depois se aposentou, que era um paliativo, que a gente tinha feito no nosso governo um estudo que possa ser resgatado, levado adiante, sim, que seriam os piscinões acima do posto, um quilômetro acima, que a gente possa conter essa água. Eu acredito que técnicos muito bem responsáveis têm esse conhecimento que se pode, junto ao poder público, junto com nós, enfim, levar adiante para que ali na frente se consiga fazer essa obra. E o vereador Renato Oliveira, do PCdoB, representou a Câmara de Vereadores na primeira reunião deste ano do Parlamento Regional, que aconteceu em Bento Gonçalves. Iniciado em 2017 pelo ex-presidente, vereador Felipe Gremelmaier, do PMDB, o Parlamento Regional debate mensalmente assuntos comuns e promove ações de interesse de 19 municípios da Serra Gaúcha. Então, para nós é importante que a casa permaneça aí fazendo esse intercâmbio de câmeras, fazendo que isso funcione. E o mais importante é que essas reuniões, essa foi em Bento, essas reuniões nunca foram repetidas no mesmo município. Sempre há reuniões, vai ser em São Marcos, vai ser Nova Prata, vai ser Garibaldi, então, isso para nós, os vereadores, também saber a situação real de cada município. Esta edição do Notícias do Dia vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, democracia que a gente vê.